Olá, olá! Oi, gente! Cada hora a gente abre com uma abertura diferente. É porque a gente ainda não achou uma que é impactante, entendeu? Se vocês tiverem dicas, mande pra gente. Bom, vamos pra uma coisa muito séria agora. Eu vou contar uma coisa pra vocês, uma novidade. Sei lá, que é um efeito agora. Você acha que tem um efeito? Seguinte, gente. Meu sonho era fazer um Destination Wedding. O que é um Destination Wedding? Escreve aqui. Destination Wedding é você fazer o seu casamento fora do lugar que você mora. Ou seja, locomover todos os seus convidados para um outro lugar. Ou seja, dar trabalho para todo mundo. É uma coisa que era muito difícil pra mim, porque eu tenho uma família muito grande, o Márcio também. É muito difícil você conciliar tudo isso. E eu comecei a ver que eu ia perder muitas pessoas importantes desse dia pra estarem junto comigo. Eu falei, ah, que saco, não vou casar fora e tal. Aí, Maurício Vasconcelos, que é o cara de milagres, coloca a fotinho dele aqui pra todo mundo saber quem é. Me ligou e falou, Sá, vamos fazer seu casamento aqui? Eu falei, Mau, não dá. Minha família é enorme, tudo é enorme, em casa tudo é grande. Tipo, minha família devia chamar e tu, entendeu? Mas ele falou assim, meu, por que a gente não faz então uma reunião, um pré-wedding? Aí eu parei e falei, cara, vamos criar uma parada, Destination Padrinhos. Eu criei o Destination Padrinhos, eu tô dando dica pra todas as noivas, porque eu acho sensacional. Os padrinhos são as pessoas que, assim, realmente você considera muito, pessoas muito próximas. Por que não fazer, tipo, esse encontro que vocês passam o final de semana juntos com essas pessoas importantes? E aí eu criei esse Destination Padrinhos e eu vou fazer para milagres, quem não sabe milagres? São Miguel dos Milagres. São Miguel dos Milagres. Estão tendo os casamentos mais lindos. Ah, tem muito o Réveillon lá também, a gente já passou o Réveillon lá uma vez, aí começou com esse negócio de Réveillon, né? Aí começou a bombar aquele lugar, era um lugarzinho, tipo, uma cidadezinha super menininha de pescador. Só que agora eles criaram uma estrutura, uma estrutura assim, gente, se vocês me perguntarem, eu respiro casamento. Um lugar que tem estrutura para receber um casamento grande e, assim, todo mundo está bem, tipo, acomodado, é milagres. Eu fiquei muito feliz com o convite do Maurício. Vou fazer meu Destination Padrinhos. Vou levar 40 padrinhos. Isso mesmo! Samara tem 40 padrinhos. Samara é muito feliz. Samara é muito feliz. Tem muitos amigos, Samarinha. Samarinha gosta de amigos. A gente já entrou, tipo, em polêmicas, já perguntamos até para a Boutique de Três num vídeo passado, se vocês quiserem, tem aqui. O que elas achavam? Se é chique ter muitos padrinhos ou não? Não, é óbvio que não é chique. Não, o chique é o que você vai te fazer bem. Então, assim, vai me fazer bem. Ela está muito filósofa, eu estou mentindo. Tem 10 padrinhos de cada lado, eu vou agradar as pessoas que eu mais amo, eu vou estar perto das pessoas que eu mais amo e eu quero ver eles lá, então, tenho 40 padrinhos. E aí, criamos uma parada muito legal, porque eu fiquei pensando, né? Pô, vou casar em Milagres. Não vai tirar um pouquinho do brilho do casamento em São Paulo? Eu caso em Milagres final de março e aqui em São Paulo eu caso em julho. Aí, fiquei pensando, aí conversei com a minha assessoria, falei, pô, eu não queria tirar o brilho de julho do casamento em São Paulo, mas, ao mesmo tempo, eu queria que tivesse um envolvimento no casamento em Milagres, que tivesse o porquê do Destination Padrinhos, né? Tem uma capela linda. Aí, veio uma pessoa, falou para mim, ai, Samara, por que você não põe um padre para dar uma bênção? Falei, pô, para o padre dar uma bênção vai pegar muito, como se fosse o casamento real. E aí, eu cheguei numa conclusão, Mara. Que nem eu sei. Qual que é? Os próprios padrinhos vão fazer a cerimônia. Então, vai ser o momento que você recebe a bênção dos próprios padrinhos. Quem vai comandar a cerimônia é uma das madrinhas. E ela está criando uma proposta onde todos os padrinhos se envolvam na cerimônia. Alexia. Como é que é? Eu achei que ia ser eu. A Alexia, eu acho que ela tem uma sinergia com o universo muito grande. Uma astrologia, assim, sabe? É, não. Não é astrologia. É. É, meio astróloga. E ela vai conseguir passar isso muito legal e envolver todos os padrinhos de uma forma muito impactante. Eles vão se sentir padrinhos, eles vão se sentir importantes, eles vão sentir o verdadeiro significado de ser padrinho. Então, calma aí. Quem vai dar a bênção é a Lelé? Não, a Lelé vai comandar a cerimônia de padrinhos, entendeu? Ela está criando uma cerimônia onde todos os padrinhos se envolvam na bênção. Ah, tá, os padrinhos também, tá. Então, cada padrinho vai falar uma palavra, vai falar o que sente, o que pensa. Cada padrinho vai falar uma coisa? O Tutu não vai falar? É muito tímido. Não, mas assim, vai ser uma coisa super gostosa. Acho que a gente está todo mundo conhecido, todo mundo é amigo. Acho que vai ser uma coisa bem gostosa, bem emocionante. Eu vou estar de branco, mas vou estar de uma forma que sempre foi meu sonho, entrar descalça. Tem um dos padrinhos que toca violão, ele vai tocar violão. Então, assim, eu acho que vai ser um momento único e inesquecível. E assim, a gente tem várias novidades, porque assim, eu sou, né, vamos criar coisas novas. Então, a gente vai dar várias dicas. Acompanhem, porque assim, meu vestido tá mara, tô fazendo na Trinitá, tá maravilhoso. Eu também. Eu vou fazer um luau antes, então luau todo mundo de branco. Conta um pouco da ideia de cada um. Não, não pode contar. Nada? Nada, senão perde a grácia. Será que eu posso contar alguma coisa? Conta sim, só um. Tá, vai. Vai ter uma hora que a gente... Cada um vai receber uma bexiga de gazelho branca e uma caneta. Todos os padrinhos. Cada um vai escrever uma coisa que você deseja para o casal e vai entregar o universo. Ai, que legal! Vamos soltar os balões. Realmente são aquele pensamento positivo dos padrinhos e o casal. A gente vai quinta, fica quinta, sexta, sábado e volta domingo. Então, para cada dia tem uma programaçãozinha. Tem uma programação. Tem todo um cronograma. Um cronograma de tudo. Quem tá cuidando de mim é a Camila Roberta, eu tenho que falar muito delas, que são as assessoras de milagres. As pessoas têm muita dúvida, sabe? Eu era tipo, ai, mas como que eu vou fazer o trâmite? Eu nunca fui para milagres. Ou eu já fui para milagres. Mas e aí? Como que eu levo as coisas? A Roberta e a Camila, elas, assim, elas te dão um chão de tudo. Mas calma aí, só uma pergunta. As coisas que você tá trazendo de São Paulo ou você tá fechando coisas em milagres? As coisas diferentes eu tô levando de São Paulo. Diferente de lugar assim, um balão, um gazélico, o resto, gente, é tudo estrutura do Nordeste. Tipo gastronomia do Nordeste. Isso que é mais legal, porque eu acho que você tem que trazer, tipo, não adianta você fazer um destination, não é de tudo de São Paulo. Você tem que trazer um pouco da essência de onde você escolheu fazer esse destination mais. A decoração também é deles? A decoração é deles. Assim, gente, eles têm uma estrutura perfeita. Eu quero mesmo, eu falei quatro vezes nesse vídeo, eu vou falar de novo, escreve também. Quero que vocês acompanhem o meu destination padrinhos de milagres, que vai ser maravilhoso. Então, pra vocês entenderem a minha vida, porque eu vou falar, casamento de milagres, casamento de São Paulo, casamento... Eu vou fazer um destination padrinhos de milagres e vou fazer o casamento em São Paulo. São duas coisas completamente diferentes, com mesmos padrinhos. Então, assim, vão ter muitas novidades e muitas dicas, muitas coisas diferentes pra vocês estarem acompanhando nesse casamento, que vai ser agora em março. E eu vou filmar tudo, eu vou filmar meus depoimentos, eu vou dar depoimento de, tipo, Gente, tô chegando aqui, peguei tantas horas de carro, ou, nossa, tá só, tá frio. Então vai rolar um vlog, vai rolar um vlog de milagres. Vai, vai rolar, vai rolar. Vai rolar, vai rolar. Um vlog, além do vlog, eu vou estar com o Rafael Zanotti, que é assim... Hanose, que é maravilhoso, de foto, ele fez meu pedido. Quer mudar seu sobrenome? Casa comigo? Casa muito. Hanose, ó. E ele vai fazer toda... Tá levando, assim, uma equipe mara, drone, o negócio todo. Gente, eu tava falando droga. Tá levando droga. Era pra ser um vídeo sério, entendeu? Bom, gente, é isso. Ah, acabou, vai. Eu quero todo mundo que nem o Jô Soares. Ah, ela tá jurando, meu. Eu tô com certeza lá hoje. Gente, curte aqui o vídeo, se inscreve no canal, comenta sujeito. Eu tô fazendo um bumerangue. E assim, se vocês tiverem ideias pra mim, deixa aqui, deixa aqui, deixa aqui. Beijo! Beijo!